Oi, oi meus amores! Tudo bem com vocês? Eu sou a Larissa, sou a Bernata e você está no canal Larimei! Juntos com você! Bom gente, hoje a gente vai gravar um vídeo muito legal, abrindo surpresinhas da Marvel! Abrindo surpresinhas de super-heróis da Marvel, né? E tem muitos super-heróis muito divertidos aqui, não é Bernata? Só que foi a produção que embalou, não foi a gente, então qual o mistério, né? Eu não sei que os super-heróis são esses. Então vamos lá para quem começa, pedra, papel, tesoura! Pedra, papel, tesoura! Eu comecei! Pode escolher um, vai! Hum, eu vou querer abrir esse menorzinho. Sabe por quê? Por causa que eu sempre vejo nas lojas, assim, super-heróis grandes de plástico. Já eu não lembro de ter visto um super-herói pequenininho assim, eu estou curiosa para saber o que tem aqui dentro. Gente, olha aqui na loja linda, tem até um mocinho. Gente, eu acho que é um homem de festa, né? Eu vou deixar vocês abridinho de vermelho. O que é isso, gente? Gente, eu acho que é um homem de ferro. Ah, é vermelho. É vermelho? Qual super-herói de vermelho? É um homem de ferro? É. É um homem-aranha? É um homem-aranha! Eu achei que é um homem de ferro. Gente, é um homem-aranha! Olha que legal! Ele solta... Teias. Teias. E da Marvel, o meu super-herói preferido é o quê? É o homem-aranha! Tem uma máscara atrás de você, Marissa. Ah, é verdade! A gente já a viu em um vídeo que foi da Superbrink, que era uma barquinha minha. Gente, muito legal! Só do homem-aranha, né, Bernardo? É verdade. É muito bonito esse brinquedo, olha. É do homem-aranha. É... Ele é um homem-aranha normal, né? É muito bonito. Eu não sei de que saga é, qual uniforme é, porque tem vários uniformes do homem-aranha. Mas é muito legal esse homem-aranha, né, Bernardo? É. Bem legal pra esses criaturas brincarem. E, enfim, eu achei bem legal o que eu abri. Aham. Próximo, Bernardo, o seu. Eu vou querer esse daqui. Eu vou pegar uma tesourinha. Uma tesourinha? Tá bom. Aham. Porque, né... Você cuida quando usarem a tesoura. É verdade. Pode previsar o meu papai e a mamãe, né? É melhor vocês chamarem o adulto. Muito bem. Muito bem. Eu acho que... Abre o porte, vai. É o aqui. O aqui. Por que? É verde? Oxi! Oxi! Tem uma embalagem dentro de uma embalagem. Uma embalagem dentro de uma embalagem. De uma embalagem, cara. Uma embalagem dentro de uma embalagem. Nossa, a produção de um embalagem é estranha. Desfiro, gente. A gente tá protegido, hein? Uhum. Eu achei que fosse um look. E qual é? Gente... Ela trouxe um pessoal, né? É o quê? Ela trouxe. Quem é esse, Bernardo? Homem de ferro. É igual da sua camisa? Olha, é igualzinho da camisa, Bernardo. Que legal, Bernardo! O mesmo. O que ele faz? Ele é o homem de ferro. Por isso que ele solta ferro, né? Ele solta ferro? Eu não sei. Tá com a mão aqui, ó. Tá com a mão, né? É, eu acho que eu... Mas ele é muito bonito. Mostra pra gente como é que ele é. Ele é muito legal, né? Eu acho que ele é de ferro. Porque ele fica em pé, não é, gente? Eu acho que não. Então, gente, tem um jeito de ele ficar em pé, ó. Ele não tá segurando. Olha. É, muito legal, né, Bernardo? Coloca o homem de aranha aí também, Marissa. Ele fica em pé, eu acho. O homem de aranha fica em pé. Não, ele fica em pé. Você vai ficar... Eu já vi. Sério? Uhum. Já vi. Sério. Acho que não. Tá sem excesso. Ah! Eu amo um pouquinho. Nossa, eu amo. Eu gosto muito de embalagem dourada e dessa daqui. Ai, gente, eu não sei. Deixa eu abrir essa daqui. Eu vou abrir essa daqui. Então tá, vai. Eu gosto muito dessas embalagens. Eu tô achei muito bonita. Então tá, vai. Olha pra gente ver o que é. Mostra pra gente. Será que é um... Ih, um verde. Verde é quem? Não, o Hulk. Olha que legal. Só falta você agora do Pacto Américo, né? Só falta você. Gente, olha que legal. É o Hulk. O que o Hulk faz, Marissa? O que o Hulk faz? Vai, Bernardo. Hulk esmaga. Mas, gente, ele é um dos super-heróis mais fortes. Mas, olha, é muito maneiro. Ele praticamente é bem parecido com o Hulk. É, ele é bem parecido com o Hulk de Ferro. É do mesmo jeito. E olha... Ah, o Hulk tá também. É, eles ficam todos em pé, né? Eu achei muito legal. Nem todos, porque ainda tem um. Quem será esse super-herói? Só falta um, então. Vai, Bernardo, sua vez. Vai, Bri. Minha vez agora, vamos com a ternura. Vamos com o herói de ouro? Será que é o super-herói de ouro? Bom, nós temos aqui. Vai, Bernardo. Nós temos o Homem-Aranha, o Homem de Ferro, o Hulk. Tá faltando quem? Quem tá faltando? Será que é o super-herói? Deixa o pessoal ver, não. Qual será o super-herói da Marvel? Todos sentaram, né? Ficaram cansados. Quem será o próximo? Não, não, não. Vai, né? O Capitão América. E tem mais coisas! Tem mais coisas? Tem mais coisas! Capitão América, pra mim, é o meu favorito. Já foi junto. Olha o sentimento barulhado. Vai olhar? Uau! Tem um escudo do quê? Tem mais coisas ainda! Tem mais coisa! Tem mais coisa! Uma espada. Olha! Tem mais coisa, meu filho! Tem mais coisa! Uma máscara e duas máscaras. Então é um pra um, um pra outro, ó. E mais o quê? E mais um escudo! Virando o Capitão América, um, dois, três, e... Viramos os dois Capitão América. É só a Capitão América. E o Capitão América original. Nossa, gente, muito legal! Olha que legal! Então, o Capitão América tem o quê? Tem escudo, tem máscara. Tem espada pra gente lutar, né, Bernardo? Mas é claro, só falta espada. Muito legal! E esses são os super-heróis da Marvel. Qual que você mais gostou, Bernardo? O Homem-Haranha. O Homem-Haranha. Sério? E o Rapunzel, que eu ia botar espada. E o que eu mais achei bonito, assim, o que eu mais gostei, foi o nome de Versus, acredito. Acredito. Eu gosto mais do Capitão América. E você, criançada, comenta na nossa comunidade qual deles que vocês gostam. Falta ainda o Thor, o Wolverine, tem o de pedra, que eu não sei a nome. O Homem-Haranha, tem o Homem-Haranha, tem o Homem-Haranha, eu acho que é bom, né? É, muito legal. Enfim, gente, tem vários super-heróis da Marvel. O meu preferido, tipo assim, dos super-heróis, dos filmes e tudo mais, é o Homem-Haranha. Eu acho ele muito legal. E você, Bernardo? Aham. Gente, eu tenho o Capitão América, né? E o seu favorito é o Capitão América. Hum, você ficou muito bonito de Capitão América, Bernardo. Hum, cadê o escudo? Cadê o escudo? Então, meus amores, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa muito like. Deixa um canal. Um super beijo, fiquem todos com Deus e... Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Confira a nossa playlist, abrindo e mostrando brinquedos. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri